... ... ... ... ... ... Ainda não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Fight, Fight, Fight Fight, Fight, Fight O que é isso? o cara ae do o cara Você vai comer? É. Onde onde? Onde? Você vai comer caralho? É que ele faz isso. Não, não. Ele aproveitou a caíra para comer o fome. Daniel, essa é a última. Essa é a última hora. Jessica! Senta aí, Luca! Deixa eu sair. Deixa eu sair. É que eu vou voltar. Já vai ficar, vai ficar lá. A menina perdeu o cerco. Fala em que os dois já sobra. Vai! Pega a boca! Vai! Pega a boca! A gente vai ficar com o cabelo. A gente vai ficar com o cabelo. A gente vai ficar com o cabelo. Jesus, nunca vi um piato assim. Goste, garoto aí! E eu não quero mais. Olha quem vai ficar com o cabelo. É apenas um 꺾inho com o cabelo! Ah, perca a boca! Oh, fia! Ai, ah. Não! É você depois da via. Dimercia. Abre a cozinha, você fica no meio e você fala. Aí depois não pensa no mestre. Abre! 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 Abre!